Sempre sorria, olha o sorriso, olha o sorriso, olha o sorriso, tá aqui na... Essa é a música de saudade, rapaz, música de saudade, né? Música de saudade, né? Pois é, é live aqui, é live ali, é live todo canto agora, né? Se é Instagram ou o quê? O mundo é uma live, né? O mundo é uma live, né? O mundo é uma live, isso agora, né? Falar em live aqui, ó, pelo facebook.com.br TV Nova Nordeste, deixa eu ver aqui, ó, André Silva colocou aqui, ó, vai companhia, vai companhia! Paulo Sérgio botou aqui também, ó, parará, 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 tô viciado nesse parará, viu? Orleã Cardoso também, é, Paulo Ricardo aqui, ó, o programa é legal, é um tarde legal, né? Júnior, Júnior Chagas também, aquele abraço. William Luiz, companheiro Calipto, ó, botou aqui carinha aqui, também aqui, Lipe Silva. A, é, Ayrton Cury, tá no Rio de Janeiro agora, curtindo você, Fênix, pega o microfone aí, Fênix, pega o microfone aí. Manda aquele beijo aí pra Rio de Janeiro. Galera do Rio de Janeiro, aquele beijo, um beijo pra todos os nossos fãs. Também, né? Estão assistindo a live, beijão, meus amores, amo vocês. Tá aqui, Romério Filho, Félix, arrasa! É, Wilton Luiz, ligadinho, esperando companhia aqui, né? Tá vendo agora, Diego também, tá no Rio Grande do Norte aqui, esse aqui. É, Paulo Sérgio, tá em São Luís do Maranhão, a sua terra é o Pará, né? Pará. Ela é do Pará. É, Gabriele, Gabriele, que tu aqui, teatro da companhia, André Silva, né? Então a galera que tá aqui, ó, interagindo aqui, ó, só elogios aqui, ó, se for subindo aqui, ó, haja... Coisa boa, né? Haja depoimento, né? Companhia tem história, né? Tem... Muita história. Várias, foram vários cantores aí ao longo da história, né? Isso, vários cantores. E você agora é a nova vocalista. Isso. Qual é a sua idade? 25. 25 anos. 25 anos. Solteira ou casada? Sou casada. Casada. Mário mora com você aqui em Recife, como é que é? Está vindo, tá chegando. Tá todo mundo indo pra cá, pra Recife, né? Trazer todo mundo aqui do Pernambuco. De Malicuia, né? Isso. De Malicuia. Tá quanto tempo da companhia? Três meses. Três meses. Três meses. Satisfeita? Muito satisfeita. Estão pagando direitinho. Direitinho. Nada a reclamar. Nada a reclamar. Nada a reclamar. Se você quiser aproveitar, manda ver agora, né? Tá na live, tá no ar, tá em tudo, né? Tudo certo. Tá bom, então. E gravou música nova, né? Gravamos, sim, um EP agora. Um EP. Tudo agora é EP, né? Um EP, gravamos um EP. EP porque não é barato. Porque o EP é pequeno. Então é um negócio mais barato, né? Aí fica legal. Então, gravamos um EP agora. Músicas inéditas. Tá em todas as plataformas digitais. Certo. E também gravamos um clipe da música Parará, que é a nossa música de trabalho. Tá aí no YouTube. Todo mundo viciado nesse Parará, né? Todo mundo viciado no Parará. Vamos mostrar o povo? Bora, agora. Vou te ajudar aqui a descer, por favor. Ela vê aqui a sua bota tradicional, né? A marca do Pará também. Isso. Vamos curtir a nova da Companhia do Calypso. Tarde, legal, legal. Marcos Silva. Eu sou viciada no teu Parará. Beijo e fui aluno só no Parará. Vai companhia. Pode chegar, bebê, que eu não vou te envolver, basta você se comportar. Vem sentir meu prazer, pode se envolver, deixo você me conquistar. É que eu tento não ser assim, mas não tem jeito, você não sai de mim. É que tu tem uma pegada diferenciada, que me deixando a banda de queixo no chão. Confesso que você tem a melhor pegada, que faz bater forte esse meu coração. É sucesso. É tarde, legal. É que eu tento não ser assim Mas não tem jeito, você não sai de mim É que tu tem uma pegada diferenciada Que me deixava bom de queixo no chão Confesso que você tem a melhor pegada Que faz mal ter fortes em meu coração Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui aluna só no parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui aluna só no parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona nesse parará Eu tô noite e dia só no parará Vem cá, doida companhia Tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona nesse parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Beijo e fui a lona nesse parará Eu tô noite e dia só no parará Parará, parará, parará Soltarão Quem gostou dá um gritão Onde mais aí, ó Tá todo mundo aí, ó, vicerado no Parará da Fênix Por que Fênix? Olha, Fênix vem da meteorologia grega, não é isso? Todo mundo conhece a história da Fênix, né? Isso, meu pai me colocou esse nome Aí, é nome de batismo, é nome de registro, né? É meu nome mesmo É nome de registro Escrito com PH, pra poder complicar mais Esse cara só artístico, então Não, não E aqui, ó, continua aqui a galera aqui, ó Se manifestando aqui, ó, pelo facebook.com Raimundo Neto, tá em Goiânia Os nossos fãs são os melhores Fábio Santos, Fênix Arrasa André Silva, viu? Beijo, meus amores Bora viciar no Parará Luciara, Luciara Azevedo aqui, ó Arrasa, Fênix Também Fábio Santos, né? Parará Zaira Fernandes E aí, segue aqui também, ó Zaira Fernandes, tô aqui, ó Rodrigo Diniz Sua linda Rodrigo Macedo Beijo, gente Rodrigo também, o Rodrigo Diniz Fabrício Silver, não é isso? Companhia, ó Tô que carinha daqui Isso Pois é, então aqui a galera que tá aqui, ó Participando aqui, interagindo aqui Muita gente aqui Tomi França Graças a Deus Posso aproveitar, deixa já mandar um beijo Um beijo pro meus amores lá do Salão de Beleza Gilberto Bruno Eles arrasam, viu? Você tem que ir lá Beijo Gente, a galera do Bode do Mô Os amores também Sapataria Mari A galera da Mendes Moraes Estética Aquele beijo Cassiano Silva também, amor Beijo Ludmila Honorata Em Tocantins agora Acompanhando a gente Tomi França também Ó, a tarde aqui tá muito boa Muito legal O André Silva aqui, ó Botou aqui, ó O nome de batismo É Fênix mesmo? É Fênix, gente É Fênix O que você perguntou aqui O André Silva, né? Queria saber Se é de batismo mesmo Então é de registro mesmo É John John Botou aqui, ó Aqui no Parará também Ayrton Cury também Rainha do Calypso Havia aquele papo Que o Calypso tava caindo, né? O Calypso tava Tava saindo de moda Essa página Isso aí é Acho que É um vai e volta Música Quando é boa Não importa Assim, alguns artistas Meio que pararam De gravar o ritmo, né? E a gente Realmente gravamos O nosso EP Já na intenção De resgatar O ritmo, né? O ritmo Calypso Não pode morrer, né? É bom demais, gente Pois é, então vamos cantar mais? Bora Você tá todo mundo Todo mundo aqui, ó Continua aqui, ó Canta mais, canta mais Canta mais, canta mais Pois é, então o Parará Parará foi a primeira Vai rolar mais uma Com essa Essa fenomenal Fênix É a nova vocalista Da Companhia do Calypso Tarde, legal, legal Marcos Silva Eu tô sentindo falta Do teu beijo bom No café da manhã As roupas pela casa E a cama bagunçada Ah, meu Deus Era o que menos importava Tá sendo bem pior Assim ter você aqui Hoje completo A terceira noite Sem dormir Eu recomei demais Não aceitei teu jeito É quem diria Sinto falta Até dos seus defeitos Dos seus defeitos Tô implorando Pro vento trazer O teu cheiro Já tá acabando O teu travesseiro Parece um pesadelo Essa cama de casal Não era pra solteiro Então diz o que eu faço Pra te ter de volta O tempo não passa Me vou contando as horas Oh, saudade Como será completa Agora é só metade Oh, saudade Companhia Eu tô sentindo falta Do teu beijo bom No café da manhã As roupas pela casa E a cama bagunçada Ai, meu Deus Era o que menos importava Tá sendo bem pior Sem ter você aqui Hoje completo A terceira noite Sem dormir Eu recomei demais Não aceitei teu jeito Ai, quem diria Sinto falta Sinto falta até Dos seus defeitos Dos seus defeitos Vou implorando Pro vento trazer O teu cheiro Já tá acabando O teu travesseiro Parece um pesadelo Essa cama de casal Não era pra solteiro Então diz o que eu faço Então diz o que eu faço Pra te ter de volta O tempo não passa Vivo contando as horas Vivo contando as horas Oh, saudade Oh, saudade Com você era completa Agora é só Metade Oh, saudade É a nova da companhia A nova vocalista da companhia Fênix De volta já já Pra cantar mais uma Pra você E o estúdio fotográfico Três Marias Com a promoção incrível Agora nesse período da Páscoa Tem promoções fantásticas Dê uma chegadinha Procure o Instagram Aí do estúdio fotográfico Três Marias Ou então